Olá, hoje eu te trouxe aqui na cobertura da torre central do Costão da Barra. Eu vou te apresentar um imóvel com quatro suítes, dependência de empregada, sala de jantar e estar integradas, elevador interno e um segundo pavimento dessa cobertura com uma ampla sala para recepcionar os amigos e familiares com uma churrasqueira a carvão que é a exclusividade das coberturas aqui nesse empreendimento, uma cozinha em estilo americano, área para jogos, mesas, um deck a céu aberto, bem ensolarado e uma piscina com aquecimento. Trata-se de um imóvel para quem curte exclusividade e privacidade. Eu gostaria que você me acompanhasse numa visita agora ao imóvel. Vamos lá? Vou começar um vídeo aqui mostrando a vista dessa aldeia. Estamos no topo. A torre norte é um pouco mais baixa, então eu tenho a vista livre para toda a cidade. Agora eu quero te mostrar aqui o terraço, a piscina aquecida. Tem um bom tamanho, muito ensolarado esse terraço, pega todo o sol da manhã e boa parte da tarde, porque na posição que nós estamos aqui o sol vai nascer para cá e se põe aqui. Então eu pego o sol a tarde inteira aqui nessa cobertura. Nesse pavimento superior eu tenho uma grande área de festas. Nessas mesas, inclusive aqui posicionada para poker, o espaço gourmet, como eu disse, a exclusividade das coberturas, a questão da churrasqueira a carvão. Uma cozinha em estilo americano. Toda completinha, já pronta para servir. Elevador privativo nessa cobertura, então se de repente alguém com dificuldade de locomoção ou algum tipo de lesão que não possa subir a escada. Uma sala de TV, pode ser para um videogame para a criançada. E ainda um banheiro completo aqui em cima, com ducha inclusive para ninguém descer molhado depois do banho de piscina ou com protetor solar. Espaço bem alto. Vamos conhecer a parte de baixo agora. Aqui é a sala de estar. Tem TV, sistema de som embutido, home theater. Uma chese aqui para contemplar essa nossa orla maravilhosa. Como eu falei, a gente está inteira de cá. Pega o som nascendo, ali é Barra Sul. Bastante espaço. A planta da torre central do Costão, deixo aqui a área social. Então vou até lá atrás com a cozinha, área de serviço. E na lateral correm todas as quatro suítes. Aqui o lavabo. O elevador que me leva lá para a parte de cima da cobertura. Sala de jantar. Essa é a entrada social, onde eu tenho dois elevadores e depois na de serviço, um outro elevador. A mesa de jantar. Sala de jantar bem próxima, bem próxima da cozinha, como eu falei. Toda área social corre lá. Cozinha com bancada, uma refeição rápida, completinha, já toda montada. E uma área de serviço grande. Bem espaçosa. Olá, tudo bom? Tudo bem? O apartamento vai até o fundo. Aqui eu tenho saída para o rio. Então a ventilação cruzada no apartamento inteiro. A dependência de empregada. Aqui como o pessoal usa o apartamento, que você vê que tem os colchões, o beliche. Gostam de reunir a família nos feriados. Então acabam vindo os amigos dos filhos, primos, sobrinhos. Essa suíte de empregada é completa com ducha. E aqui, no caso, virou um quarto de hóspedes. Eu vou começar pela suíte dos fundos. Ela é bem espaçosa também. Comporta as duas camas de solteiro ou uma de casal. Porque a área é grande. Você percebe aqui que tem espaço de circulação bacana. Tem mais de 16 metros quadrados essa suíte. Como eu falei anteriormente, a torre norte é um pouco mais baixa. Então eu tenho uma vista livre do rio, da BR, Camboriú. E ainda a vista mar, a ilha. Aquecimento a gás no apartamento. Todos os boxes em granito. Janela para a rua para evitar o acúmulo de vapor. Aspiração central no apartamento inteiro. Aqui essa segunda suíte. Também confortável. Cama de casal. Bons armários até o teto. Todas já teimatizadas. Aqui o marketing da Procávio, que é vaso e bidê. Para mostrar que tem bastante espaço no banheiro. Isso aqui eu já expliquei em outros vídeos. Chama-se shaft. Atrás dessa placa, que a Procávio usa muito, o sistema americano. Tem toda a prumada e registros da hidráulica desse banheiro. Então você não tem necessidade de, por exemplo, quebrar uma pedra dessa aqui com o teu encanador. Para mexer na tubulação. E depois tem a dificuldade de repor uma pedra, porque não encontra no mesmo tom. Ali é só retirar a placa e fazer o reparo. Seguindo aqui no corredor, vamos à terceira suíte. Todas muito bem ventiladas. Estou com as janelas abertas. Você vê pelo movimento da cortina aqui. Frente-mar é sempre muito bem servido de vento, de brisa. Está aqui, espaçosa, escrivaninha. Deixa eu mostrar a vista. Dá para ouvir o barulho do vento. Novamente, bidê, vaso e talio shaft. Banheiros confortáveis. E agora, a suíte master. Aqui a gente chama de closet de passagem. Esse armário que acompanha toda a entrada da suíte. Tenho o banheiro aqui. Esse tem um diferencial em relação às outras plantas. Por quê? Eu tenho duas cubas. Ele e ela. Vaso, o bidê e ducha. O Procav sempre entrega com banheira de hidromassagem. Nesse caso, a banheira ficou no quarto para aproveitar a vista espetacular que essa cobertura tem. Espaço para a escrivaninha ou penteadeira. Tem até um frigobar aqui. Bastante área de circulação nessa cobertura. Aqui o espelho na coluna. Eu tenho toda essa vista. Deixa eu mostrar daqui. Que aí é o bacana. Você imaginou aqui no quarto relaxando depois de um dia de trabalho? Com essa vista é o que há, além de toda a estrutura de lazer que o Costão da Barra oferece. Que é a maior estrutura de lazer frente mar em Balneário Camboriú. São 7.200 metros quadrados com várias opções de entretenimento para toda a família. E aqui eu vou terminar com a vista da ilha. Eu sou o Demian, corretor avaliador especialista em alto padrão. Tenho unidades aqui no Costão da Barra. E posso atender em busca de um imóvel frente mar aqui em Balneário Camboriú. Entre em contato com o número que eu vou deixar ao final do vídeo. E eu terei o maior prazer em te atender. Até a próxima.